DJ Chames de Teresina Piauí Viva do Igor Produce Não passo pano pra nenhuma safada Ou deu duas ideias, tu fica ligada Cintura ignorante, tô com acromada Bandidade gang, bala lá na jaca Vai dia chata, não tocar na lace Artigo de grife, traje a dona norte fez Primeiro eu atiro, depois eu aviso Eu quero dinheiro, não quero buchiche Quer deite comigo, sexo sem compromisso É um pente rala, não se envolve querido Na rodada os passa, és o bandidão Brota aqui na base e tu vira maridão Bandido não dança, bandido balança Coldre na cintura e as tchucas jogando a poltranca Bandido não dança, bandido balança Coldre na cintura e as tchucas jogando a poltranca Bandido não dança, bandido balança Coldre na cintura e as tchucas jogando a poltranca Bandido não dança, balança Coldre na cintura e as tchucas jogando a poltranca DJ Xâmias ou Mural A rodada deu duas ideias, tu fica ligada Cintura ignorante, tô com a cromada Bandida de gang, bala lá na jaca Mais uma exclusiva do Igor Produce Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Joga, joga essa poltranca de quebra, bafora o lança De quebra, bafora o lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Joga, joga essa poltranca de quebra, bafora o lança De quebra, bafora o lança E tá no bazim do papai Vem pra base da mamãe Tá no bazim do papai Vem pra base da mamãe Fala que mete o golpe, mas não Me aguenta forte Fala que mete o golpe, mas não Me aguenta forte Tá no bazim do papai Tu vem pra base da mamãe E vem pra base da mamãe Fala que mete o golpe, mas não Me aguenta forte Fala que mete o golpe, mas não Me aguenta forte Tá no base do papai Tá no base do papai Vem pra base da mamãe Mais uma exclusiva do Igor Produce Vem pra base da mamãe DJ Jamez, o Moral da Mídia